Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Espero muitíssimo que sim, estou aqui pra mais uma abertura de pacote. Gente, essa abertura é gigantesca. Tem mercadoria aqui, tem mercadoria atrás de mim, tem mercadoria aqui do lado. Já pega a pipoca pra você acompanhar essa abertura de pacote porque é enorme. Como eu falei pra vocês, gente, eu vou ter ali semana que vem. Então eu vou ficar umas duas, três semanas sem comprar mercadoria. Então eu precisava reabastecer a loja real mesmo pra aguentar essas duas, três semanas. Então eu tô gravando esse vídeo de novidades hoje, já gravei de outras empresas também. E vou ter que etiquetar tudo hoje. Sim, pra liberar amanhã na loja. Então é isso, gente. Vamos lá. Se vocês quiserem conferir esse vídeo, vem comigo. Gente, fornecedor aberto, Katia Katu. Gente, eles lançaram cada look babadeiro. Obviamente que eu preciso mostrar pra vocês. Gente, eu vou começar com esse daqui pra vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, lembrando que Katia Katu envia pra todo o Brasil todas as informações. Tá na descrição do vídeo, então é só chamar eles aí no WhatsApp ou comprar pelo site que eles vão te atender com o maior amor e carinho, tá? Então vamos lá, gente. Olha esse lançamento, que coisa mais linda. É um short saia de oncinha. Ele acompanha o cinto. Sim, gente, ele acompanha o cinto. Tem em oncinha e tem liso também, tá? Mas olha esse daqui. Gente, oncinha não tem como. Tem outras peças ali de oncinha que dá pra fazer composição com esse short. Eu já vou mostrar pra vocês. Aí teve esse outro lançamento aqui também, que é uma calça pantalona. Olha isso, gente. Presta atenção, hein, que o babado tá forte nessa coleção. Calça pantalona no tecido caneladinho com um cropped e gola alta. Gente, fica maravilhoso no corpo. Perfeito. Eu vou tentar mostrar as peças mais rápido, gente, porque é tanta novidade que eu tenho pra mostrar pra vocês, senão o vídeo vai ficar bem longo, tá? Ó, esse daqui também é lançamento. É calça de suede, é um conjunto, tá? De suede, ó. Tem bolsinho, tem outras cores também, tá? Aí tem um elástico aqui, ó. Tô no tecido de suede. E aí vem a blusinha pra fazer composição do conjunto. Ó que maravilhosa, gente. Fica um conjunto incrível. Aí veio esse daqui também. Eu acho que é o mesmo conjunto do fúcsia, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. É, ó. Mesmo conjunto, só que aí veio nessa cor aqui, nesse bege. Ai, gente, que lindo. Eu amei. É muito gringa esse conjunto. Muito perfeito. A cor que tem disponível dele é maravilhosa também. Tem várias cores, tá? Como eu falei pra vocês. Aí teve esse daqui também, que é lançamento. Ó, ele é pretinho. Tem outras cores também. Tem o bolsinho. E aí ele tem... Ele é mais curtinho, tá? Ele não vai até o finalzão, não. Tá? É calça. E aí vem a blusa pra fazer composição. Ó, manguinha princesa. Olha que fofinha, gente. Tem outras cores também. Aí teve esse lançamento aqui, babadeiro. Gente. Foca nisso daqui. Olha esse blazer maravilhoso. Olha que perfeição. Vem o bolso aqui. Ele é tipo um max blazer, sabe? Pra você fazer conjunto. Ele é bem acenturadinho. Eu vou deixar uma foto dele aí pra vocês verem melhor no corpo. Ele é bem acenturadinho. Gente, lindo. Lindo, 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 lindo. Também, como eu falei, tem na oncinha e tem outras cores, tá? Aí a calça também veio na oncinha. Olha isso, gente. Para tudo. Ó, a calça na oncinha. A malha é pop, tá? Ela vai até embaixo. E aí ela também acompanha o cinto. Olha esse cinto que maravilhoso. Tudo que os clientes adoram, né? Comprar uma peça e já vim com cinta. E aí tem os blazers que também, ó, foram lançamentos. Aí, gente, ó, tem esse daqui que é o Max Blazer. No corte a laser que vocês já conhecem. Ó, veio no pretinho. Tá? O Max Blazer. Aí tem esse daqui que eu achei ele babadeiro. Bem chique. Olha, gente, que maravilhoso. Também é blazer. Ó. Lindo, lindo. Tem os detalhes aqui na manga. Gente, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí veio o blazer mais curtinho também. No corte a laser. Que no outono e inverno sai muito. Aí veio ele nesse verde, tá? No verde musgo. Laser normal. E veio ele no branco, tá? Nem vou abrir o branco porque senão encarga, senão suja. Então veio ele no branco. Ele chega a ser um, ó. Não, é branco mesmo. Não tá, né? Ó, final. Aí veio a calça com cinto que vocês já conhecem. No Sirê. Ó. Também vende muito na loja. Calcinha no Sirê. E aí ela também acompanha o cinto. Veio essa saia midi. Gente, achei ela maravilhosa. Olha que maravilhosa. É tipo uma saia secretária, né? Que fala, né? Olha que linda. E ela também acompanha o cinto. E é malha pop, tá? Ó. Malha pop é isso daqui, gente. É esse tecido aqui, tá? Malha pop. Linda, maravilhosa. E veio a calça também no malha pop. Ó. No verde musgo. Maravilhosa. É que nem a de oncinha, tá? Só que essa daqui é lisa. Então, pra vocês verem que tem outras cores também, tá? E também acompanha o cinto. Aí, gente, já teve os lançamentos dos vestidos canelados. Manga longa, tá? Pro outono e inverno. Olha esse modelo que coisa mais linda. Ele é manga longa. Curtinho. Olha as costas dele. Que maravilhoso. Já acompanha a bojo, tá? Olha que maravilhoso, gente. Fica perfeito no corpo. Aí veio ele também no cinza. Olha que lindo. Já acompanha a bojo, gente. O preço deles tá muito, muito bom. Muito bom mesmo. Esse daqui que eu tô... Nossa, esse daqui é muito babado, gente. Ó, ele é golinha alta. Parece um vestido basiquinho. Curtinho, canelado. Quando você vê as costas... Pá! As costas abertas. E já tem bojo também. Lindo, gente. Os lançamentos de outono e inverno. Esse daqui é um vestidinho canelado com bojo. Lindo. Esse daqui é um midi, tá? E ele tem fenda lateral. Perfeito, gente. Lindo demais. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês as blusas que eu peguei pra Arara de R$29,99, tá? Tem muita peça aqui. Então eu vou tentar mostrar rapidinho pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Começando por essas blusinhas que são super sucessivas. É tudo caneladinha, a maioria, tá? Tem uma ou outra que não é. Mas, ó. Peguei ela no verde musgo. No preto. Eu tentei não pegar muito repetida, gente, porque tinha bastante variedade, tá? Aí tem essa daqui também, que eu achei super delicadinha. Já veio pra loja e já vendeu tudo, na realidade. Ó, a pink. Todas essas tem variantes de cores. Muitas opções de cores, tá? Ó, manguinha princesa que não pode faltar. Principalmente no preto, gente. Pra compor look, sabe? Às vezes a pessoa compra uma calça, uma saia, que é uma peça mais baratinha. Tem que ter. Ó, essa daqui no azul. Peneladinha também. Essa daqui com a manga babado. Olha que linda. Elas são tamanho único. Veste até um 42, tá? No máximo. Olha a no vermelho. Babadinho também. Essas daqui foram lançamentos. Eu amei. Perfeito. Olha isso daqui, gente. De babadinho. Na oncinha. O modelo dela é um pouquinho mais furtinho, mas não é cropped, tá? É blusa mesmo. Olha essa estampa. Que coisa mais linda. A manguinha babadinho. Aí tem essa daqui que eu também achei maravilhosa. Ó, no tecido caneladinho. É uma ciganinha. É um cropped. Olha que perfeito. Eu peguei ali nesse verde e no rosa. Linda, gente. Os lançamentos tá demais, né? Na catia cat. Olha essa daqui. Manguinha princesa. Nessa oncinha. E nessa oncinha. Essas daqui tem lisa também, tá? Não tem só oncinha, não. Mas aqui na loja sai bastante oncinha. Então já apelei pra oncinha. Aí tem esse modelo aqui no canelado. Ó. Aí peguei ela no preto. E nesse azul. E nesse azul. Ó. Um azulzinho. Essa daqui, ó. Gente, essas blusas caneladas na loja sai tanto. Me conta aí nos comentários como é na loja de vocês. Porque aqui sai demais. Essa daqui é aquela de transpassar. Eu já mostrei ela pra vocês em outro vídeo. Eu pedi reposição dela, tá? Ela dá pra você usar de diversas formas. E tem várias cores também. Todos esses modelos, gente, são caneladinhos. Essa daqui é sucesso de venda na loja, gente. Ó. Ela já é transpassada. E tem a manguinha babadinha. Linda. Tudo eu vendo por R$29,99. Ó. As golinhas altas. Que também vende super bem na loja. Peguei ela no verde e no azul. Sempre tem que ter essas caneladinhas na loja. Porque vende que nem água. Olha esse cropped que lindo, gente. Esse lançamento. Manguinha princesa. Dá um nozinho na frente. Peguei ele nessa cor. Nesse verdinho, meta. E também nesse roxinho aqui, ó. Olha que lindo. Cor linda. Tá acabando. Tá acabando, gente. Escaneladinho. Escaneladinho. Ó. Essa daqui também é maravilhosa. No goiaba. E por último. No roxo. Que não pode faltar. Minha cor preferida. Ó. Então essas foram as peças caneladas. Agora eu vou mostrar pra vocês os bórios do suplex. As outras peças de renda, tá? Que também foi lançamento. Então vamos lá, gente. Reposição do nosso. Shortinho de corino. Que não pode faltar. Né? Óbvio. Aí reposição da sainha também de corino. Que também não pode faltar. E agora, gente. Vou mostrar os bórios pra vocês que estão maravilhosos esses lançamentos. Ó. Então vamos lá. Esse modelo aqui no regata. Olha isso, gente. Decote V. Ele é alcinha, tá? Olha que maravilhoso. Ele é bório, tá? No suplex. Veio ele nesse rosê. No preto. E nesse verde menta. Esse verde tá um sucesso, gente. Gente, na loja tá chegando muita mercadoria nessa cor aqui, ó. Nesse verde menta. Maravilhoso. Esse é de alcinha, tá? Então vieram nessas três cores. Aí tem esse daqui que a alcinha é mais larga. Olha que lindeza. Esse decote. Que perfeito. Lindo. Aí veio ele no preto. E veio ele no fucsia. Que também não pode faltar fucsia na loja. Olha esse decote. Que perfeito, gente. Lindo. Esse daqui eu achei maravilhoso. É lançamento. Ó. Ele é assim. Lindo, gente. Ele tem esse recorte na lateral. Perfeito. Aí tem essa argola aqui no meio. Lindo. Aí veio ele no vermelho e no preto. Que preto também. Prefeito, né, gente? Não tem nenhum que falar. Esse daqui que também é lindo. Olha isso. Ele é de alcinha, ó. Olha isso. Tem outras cores também, tá? Aí. O manguinha mais basiquinha. Ó. No rosê. E no fucsia. No fucsia. Aí teve as blusinhas de suplex. Ó. Ela é trançada aqui na frente. Ela é assim. Aí veio ela no rosê. E no fucsia. Também. Aí tem esses de renda. Que já é coleção de outono e inverno. Maravilhoso. Olha isso, gente. Que perfeita. A golinha. Olha isso. Na manga de tule. Esses bólios do outono e inverno, gente, vende que nem água. Aí veio esse daqui no branco. Esse daqui já teve na coleção do ano passado. Foi sucesso. Olha isso, gente. Que lindo. Perfeito demais. No branco. Aí veio no preto esse modelo aqui. Olha que lindo. A manguinha. De tule poá. E por último, o nosso tule, body de tule com pedraria. Que também não pode faltar. Olha isso. Fica maravilhoso. Gente, então essas são as peças lá. Eu vou deixar as redes sociais tudo na descrição do vídeo. Contato, site, whatsapp. Eles respondem super rápido. Eles enviam excursão e correios. O mínimo tá super baixo. 250 reais. Isso mesmo. Você compra 250 reais, eles já enviam pra você. E esse mês de março, mês da mulheres, o frete tá grátis. Isso mesmo. O frete tá grátis. Então, uma mega oportunidade aí pra você trazer novidades pra sua loja. Sem pagar frete nenhum. Tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso. Big beijo e até a próxima. Tchau.